Não vem errar, se eu te pedir você deixa, deixa essa rapina sua, você entra entrando até o meu tapão, bota pra subir balão, nossa amizade, na bicicleta do casal de mafora, que eu te bota e toma pirão, toda namorada de cara é a melhor forma, essa cara embaçou. Tomara, 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 Tom Não venha, se eu te pedir você deixa, deixa essa rabina sua, por isso aí tá ligando até não tá bom, bota pra subir balão Nossa amizade não me estraga por causa de uma foda, que é de quatro e toma piroca, namora, nossa clara, melhor forma, seu cara embaçou Tomana, 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 tom Legenda por Sônia Ruberti